Pimenta pode ser da mais ardida Pois no meu peito já houve ardência maior Não tenho preferência por comida Obrigado nessa vida Já engolí coisa pior, por isso ô nega Ô nega pode preparar o chiló Ô nega pode preparar Ô nega pode preparar o chiló Mas pimenta Pimenta pode ser da mais ardida Pois no meu peito já houve ardência Carroba de samba do cacique de água de quarta-feira Não tenho preferência por comida Obrigado nessa vida Já engolí coisa pior, por isso ô nega Ô nega pode preparar o chiló Ô nega pode preparar Ô nega pode preparar o chiló Já engolí coisa pior, por isso ô nega Ô nega pode preparar o chiló Ô nega pode preparar o chiló Ô nega pode preparar o chiló A pimenta Pimenta pode ser da mais ardida Pois no meu peito já houve ardência maior Não tenho preferência por comida Por isso ô nega pode preparar o chiló Já engolí coisa pior, por isso ô nega Ô nega pode preparar o chiló Ô nega pode preparar o chiló Já mandei fechar meu corpo Já mandei fechar meu corpo Me venci com água venta Mas ouvi praga mais forte Dessa gente é gorenta Não há ninguém cem por cento Pouco são medo e a noventa Então nega Pode preparar o chiló Pois prepare o chiló Com pimenta Ô nega pode preparar o chiló Com pimenta Vou querer como bebida Perita com leite Pouco de sua nega Ô nega pode preparar o chiló Ô nega pode preparar o chiló Pode preparar o chiló Quando o pobre se lamenta Mas o rico se contenta Então nega O nega, prepara o giló com limenta Forroendo pedra dura Sonhando com pão de lá, por isso, nega O nega pode preparar o giló O homem só aprende a vida Quando nela se aposenta, então, nega O nega, prepara o giló com limenta O nega, prepara o giló com limenta Eu tenho que dar um jeito Qualquer coisa a gente inventa, então, nega O nega, prepara o giló com limenta E vai batendo com a palma da mão E com uma lata velha que o chão me incrementa, então, nega O nega, prepara o giló com limenta Você diz que tá por tudo, porém, nada Apresenta, então, nega O nega, prepara o giló com limenta Eu preciso de sossego, por favor Não me atenta, então, nega O nega, prepara o giló com limenta O nega, prepara o giló com limenta